Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. E assim rapaziada, a gente vai falar sobre essa responsabilidade que eu acredito que exista hoje para o técnico Kuka e também para os jogadores que é de fazer um grande time acontecer, que é de fazer um grande time não ficar só no papel e também ir para o campo, sair da teoria e ser visto na prática, algo que eu venho batendo na tecla desde o início do ano, por acreditar que esse Atlético realmente é muito bom, mas eu queria começar apontando uma mudança de perspectiva muito interessante que o Atlético vem tendo nas últimas temporadas, 22, 23 e 24, assim, quando fica muito claro que o Atlético aumenta o poder de investimento no mercado da bola, começa a gastar mais dinheiro, começa a montar times e elencos mais sólidos, que é até 2021, o que curiosamente é o último ano que o Atlético ganha um grande título, a impressão que dava é que o Atlético ele entrava nas competições com um elenco inferior tecnicamente, com um elenco que não tinha tanta força, mas ele sabia que ele precisava se desdobrar, ele sabia que ele precisava entregar mais do que o combinado, que o time dele prometia isso, e se ele entregasse isso, ele não atingiria objetivos grandes, o time de 2018, talvez pudesse ganhar uma Copa Sul-Americana, porque tinha Renan Lloyd, tinha Léo Pereira, tinha Bruno Guimarães, mas o time de 2019, por exemplo, muita gente apostava no Flamengo, muita gente apostava no Grêmio, muita gente apostava no Inter, e o Atlético foi calando bocas, o time de 2021, era um time limitado, todo mundo sabia, mas foi um time que foi calando bocas, chegou em duas finais de Copa e ganha a Copa Sul-Americana, até o time de 2022, que chega na final da Libertadores, ali com o maior investimento já sendo visto, a gente chega numa final de Libertadores, improvável, cara, tinha gente que apostava que a gente não passaria nem do estudiante, não passaria nem do Libertar, e a gente vai lá e elimina um Palmeiras, que na época era o atual bicampeão da competição, tinha ganho 20 e tinha ganho 21 também, então assim, é uma mudança de perspectiva interessante, que eu acho que você tem que saber lidar, e essa questão da responsabilidade vem um pouco disso, de você saber ser o melhor time, de você saber ser o grande time, porque eu acho que muito do tom de decepção de 23, partiu também da gente olhar e perceber, a gente poderia ter feito mais, a gente tinha time para fazer mais, a gente tinha time para chegar mais longe, a gente tinha time para eliminar o Flamengo, a gente tinha time para eliminar o Bolívar, então assim, eu acho que o sentimento de frustração, e essa sensação de fracasso que a gente viveu em 2023, é por a gente ter uma responsabilidade ali também, e a gente não ter conseguido entregar o que se esperava, o que se imaginava, e o que o Atlético poderia realmente entregar, então fica uma sensação de 2024, a gente volta com um time muito bom, eu pelo menos, sempre apoiei essa versão que o Atlético tem um time máximo, porque assim, agora analisando um pouco o time do Atlético, a impressão que eu tenho é que em todas as exposições o Atlético ali está bem servido, até na ponta, que talvez hoje seja o maior problema do Atlético, eu acho que, pô, falar de Canob e Rumeu Benítez, não é falar de uma ponta completamente abandonada, de jogadores com bastante qualidade ali, de formas diferentes, com características diferentes, mas que podem te ajudar, mas é você ter um goleiro de seleção brasileira como o Bento, é você ter dois laterais que formam uma dupla absurda como o Esquivel e como o Odói ali, né, o Odói pela direita e o Esquivel pela esquerda, um Gamar na zaga que, cara, é patamar muito alto dentro do futebol brasileiro, aí no meio do campo você tem tantas peças de boa qualidade, Eric, Fernandinho, Filipinho, Christian, Zappelli, o próprio Alex Santana, uma peça que pode te ajudar em muitos momentos, aí na frente você tem Mastriani, na frente você tem, como eu falei, Benítez e Canob podendo fazer o lado do campo, isso coloca o Atlético como o melhor time do futebol brasileiro, isso não coloca o Atlético como o melhor time do futebol brasileiro, mas isso coloca o Atlético como talvez uma das melhores versões que a gente tenha visto do Atlético recentemente, e assim, se duvidar nesses últimos 30 anos de projeto Petralha, e cara, precisa sair do papel, precisa, assim, a gente ver esse Atlético acontecendo, porque acho que a pior coisa que pode acontecer para um clube de futebol é você montar uma grande equipe, você criar grandes expectativas, você saber que você pode chegar muito longe e no final das contas você ficar pelo caminho, fica uma sensação ali péssima, tenebrosa, isso eu estou falando do Atlético, mas eu posso falar do maior clube do mundo, que é o Real Madrid, qual é o grande time que não aconteceu no futebol mundial? Os Galáticos, o time que tinha Ronaldo, o time que tinha Figo, o time que tinha Zidane, o time que tinha Becker, então assim, é uma dor até hoje para o torcedor do Real Madrid, aquele time, não ter vencido tudo que se esperava, e era uma expectativa daquele time realmente vencer tudo, eu não acho que o Atlético tem essa expectativa, tá gente, é só demonstrando assim que até os maiores se frustram, mas o trabalho diário é para que o sentimento seja de comemoração, o sentimento seja de celebração, não o sentimento seja de frustração, porque é muito mais fácil você se frustrar do que você celebrar, ser campeão é difícil para caramba, gente, quando a gente entrar no Campeonato Brasileiro vão ter outros 19 times, tentando superar o Atlético para ser campeão, ou seja, você tem que ser melhor que 19 boas equipes, porque se você está na Série A hoje do Campeonato Brasileiro, você precisa ser minimamente uma boa equipe, aí na Copa Sul-Americana acho que são 32, na Copa do Brasil o número maior ainda, então assim, ser maior que essa quantidade, ser melhor e maior, enfim, que essa quantidade de equipes é dificílimo, você precisa ser uma equipe muito equilibrada, não adianta você ter só qualidade, você precisa ter boas estratégias, você precisa ter um bom plano de jogo, você precisa ter seus jogadores alinhados, você precisa ser coletivamente muito consistente, olha a quantidade de responsabilidade que o Atlético tem, para aí sim chegar nas competições e atingir os objetivos, se Deus quiser brigar por título, mas pelo menos se classificar para a próxima Libertadores, é muita coisa, e não que o Atlético não dê conta, se eu pudesse apostar, acredito que o Atlético tenha super capacidade de dar conta, mas é aquilo, a gente viu em 3 meses de trabalho do Osório, que não é tão simples, importante, que é assim, muita coisa precisa estar funcionando, para também esse time potente, esse bom time, esse time maço, saia do papel, e acho que a chegada do Cuca é um ponto muito importante para fazer esse time acontecer, eu acho que muita expectativa do torcedor, também passa do nível de time que o Atlético tem hoje, porque eu acho que a última coisa que o torcedor do Atlético queria, era aquela sensação de, temos um grande time, investimos 80, 90 milhões na janela de transferências, e a gente não tem ninguém aqui para fazer acontecer, acho que a responsabilidade não é só do Cuca, mas eu acho que todo esse festejo de muita gente com a chegada do Cuca, também é nesse aspecto, e assim, acho que os jogadores, é quem está em campo, os jogadores são os verdadeiros protagonistas, e os jogadores também tem muita responsabilidade nisso, eu espero a melhor temporada da carreira do Zappelli, a melhor temporada da carreira do Cristian, a melhor temporada da carreira do Godoy, a melhor temporada da carreira do Gamarra, do Esquivel, do Mastriani, eu espero essa melhor versão de todos, porque eu acho que eles podem se autopotencializar, aí a gente fala de coletivo, mas eu acho que também o brilho individual deles, com o Atlético começando a engrenar, com o Atlético virando a chavinha, com o Atlético começar a ganhar jogos de maneira mais tranquila, dominar mais um pouco os jogos, esse brilho individual ele vai aparecer naturalmente, então assim, eu acho que o Atlético, ele está numa posição que é curiosa, que eu acho que ele está a poucos passos do sucesso, ele está a poucos passos do fracasso, porque eu acho que você está sempre a poucos passos do fracasso, repito, fracassar é muito mais fácil do que celebrar, do que conquistar, do que ser vitorioso, a derrota, ela está ali sempre te servindo, a vitória você tem que ir atrás, eu espero que o Atlético vá atrás da vitória, e cara, quando vai atrás da vitória, e se tiver alguma vitória vendo o vídeo aqui, não é nada pessoal, mas assim, o Atlético tem que ir atrás da vitória no dia a dia, nos treinamentos, no desenvolvimento de uma ideia de jogo, no crescimento dentro dessa ideia de jogo, criando plano A, plano B, plano C, e óbvio, dentro dos jogos, se comportando com o time que é, porque eu acho que também em algum momento falta um pouco de confiança para esse Atlético, eu não estou falando nem confiança, assim, é quase que uma arrogância, eu acho que esse time precisa de um pouquinho de soberbo, de olhar de igual para igual com qualquer um, de saber se impor, de saber que é o Atlético, que é um time maço, que pode jogar de igual para igual, que pode, assim, mostrar sua força de maneira firme e significativa, tanto na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, o limite desse Atlético, cara, não é pequeno, o limite desse Atlético não é pequeno, é o que eu tento trazer aqui para vocês, e por ser um grande time, grande responsabilidade, é natural. Tamo junto, é nóis, forte abraço, rapaziada.